A gente vem com a criança aí, bota na perninha, pra que outra mãe possa se acomodar. Vai gravar o negócio. Vamos, vamos. Arrocha, mãe. O que é que tá dizendo? Pode ser um negócio assim agitado? Caga! Ah, minha gente, eu tô aqui toda pudica achando que o negócio tá, né? Vai dar, a gente não tá me agarante. É fácil, bora. Tá aqui, né? É, é, meu...